direito o ramal que dá acesso ao porto do Mucuripe. Neste ponto é que se fará o prolongamento dessa linha em direção a Maracanau dentro do plano de separação física carga passageira. A estação de Parangaba é de grande importância para o sistema, uma vez que nesse ponto se prevê maior volume de integração com modo ônibus. Deverá ser projetado um terminal rodoferroviário para este local. Quilômetro 16, estação de Parangaba. A partir deste ponto toda a infraestrutura deverá ser objeto de reforma para o levante do grade que objetivará a implantação de um viaduto ferroviário sobre a avenida João Pessoa cerca de um quilômetro mais à frente. Aqui da estação de Parangaba tem um entroncamento com o ramal de carga do Mucuripe. No projeto definitivo, esta linha deverá ter prosseguimento com a linha independente até o quilômetro zero, indo inicialmente pelo lado esquerdo da via e depois passando para o outro lado entre a estação de Pajussara e Novo Maracanau. Quilômetro 17, local onde deverá ser implantado o viaduto sobre a avenida João Pessoa. Nosso grade ferroviário deverá ser elevado, quanto que as avenidas que aqui têm confluência devem sofrer um rebaixo de um metro e meio para permitir a colocação deste viaduto. É uma das avenidas de maior movimento e corresponde ao eixo principal do corredor sul da cidade. No futuro, em estágio posterior, será construído aqui a estação de Montese, junto ao cruzamento das avenidas com a ferrovia, numa implantação futura. A infraestrutura entre o teixo Parangaba e Couto Fernandes será toda revista, toda levada para a implantação do aterro de acesso ao viaduto. A infraestrutura entre o teixo Parangaba e Couto Fernandes será toda revista. A infraestrutura entre o teixo Parangaba e Couto Fernandes será toda revista. A infraestrutura entre o teixo Parangaba e Couto Fernandes será toda revista. A infraestrutura entre o teixo Parangaba e Couto Fernandes será toda revista.